Olá, meus amores! Já estou andando aqui com a cara da minha amiga, que hoje a gente vai fazer uma doação de sangue lá no Palestra Itália. É a primeira vez que eu vou doar, não sei como eu vou reagir, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tem que ir bem alimentado, já comi e agora, bora lá, vamos acompanhar. Olha quem chegou! Maravilhosa, Barbie! Com japonês, com japinha e você tá trancada pra fora. Tô trancada pra fora, você não quer me levar? Chegou a amiga maravilhosa, que parece a Barbiezinha, gente, tropical, comendo um japa. Maravilhosa, bora! Chegamos aqui já, estamos entrando, ela já doou, ela já sabe como que é. Vai entrar um canudo no braço dela, vai entrar em desfile. Já entramos aqui, gente, tá meio vaziozinho, porque é dia de semana, né? Então, mas quem sabe o pessoal vendo esse vídeo vem, não é não? A gente entrou ali, eles mediram a nossa temperatura, passaram um alquinho, colocamos aqui a pulseirinha e vamos lá pela triagem aqui agora. Gente, a minha amiga não pôde doar. Não posso doar, gente! Ela tem o sangue ruim, não pode dar pros outros. Tem o sangue ruim, eu já doei da outra vez, da outra vez eu podia, agora eu não tô podendo mais. Só eu que vou entrar na agulha. Senão vai dar ruim, né? Vai dar ruim pra quem eu dou. É verdade. O Thiago, tá? Não sei se você sabe, não é que eu chamou. O que eu acho? O momento que a mãe vai desmaiar. Não, ela vai desmaiar. Eu não vou nem errar pra me desmaiar. Eu não vou nem errar pra me desmaiar. Olha que maravilha. Você é boa. Olha o fundo. Ah, tá muito claro. Olha a amiga. Olha o fundo. Olha o fundo. Olha a amiga. Nossa, isso aqui é sangue preto. Misericórdia. Tá normal. Agulha grossa, você tá falando? Mostra que é a pressão que dá de negócio grosso, né? Eu sou curiosa, a primeira vez que eu vi ele tirou, eu falei, moça vai ficar um canudo no meu braço. Nossa. Não tem mais vilifantinho, né? Eu posso olhar colocando, se não, mas depois que já tá... É, mais fácil. Mas o tamanho é mais assusta do que dólar, né? Sim. Nossa, na hora que picou, eu nem imaginava que era expandido. Não, e passa mais rápido. Eu achei que ia ficar horas doando. Eu ia ficar tonta. Tá de boa? Com o pé, com o corpo? Não, não, não. Já foi muito. Seu sangue é bioso. Não é docinho? É mesmo. Você sentiu muito? Tá bom. Ai, não, moça. E a visualização falou demais. Vídeo, eu desmaiei doando sangue. Mas olha, eu encheu muito nesse tempo. Qual a cabelo, será que é? É que é mais de um saquinho. Tá, amiga, depois você volta. Tá bom. Ai, gente, olha pra trás. Ela tava passando mal. Ela falou zoando que o título ia ser desmaiei doando sangue. Mas eu acho que nem foi tanta zoeira sangue. Gente, acabei de doar aqui. Foi 320 ml, porque não deu pra continuar, porque é o que aconteceu, Alexia. Ai, gente, ela quase esmaiou. Quase desmaiei, mas não foi. Ela começou. Tô com calor. Tô com calor. Ai, minha vida tá embaçada. Gente, a hora que a mulher tirou a máscara da boca dela tava branca. Isso ficou. Senhora amada, ela vai morrer. Mas eu filmei aqui também, viu? Ai, meu Deus, Mico. Meu aniversário tá chegando a botar o Mico na internet, né? Mas doou bastante, doou bastante até, né? Doei. 320 ml. É, então. Falta 100 ml só. Foi quase, Mico. Foi quase. Quase. Pelo menos dá pra ajudar alguém, pelo menos. Já doei. Corri, mas passo bem. Agora a gente tá vindo aqui pra rever a nossa casinha, né? Vamos ver umas fotinhas. Pronto. Vamos embora agora. Caramba, a gente faz a mesma coisa juntas. Pronto. 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 E é isso. Quem nunca doou, venha. É rapidinho, não dói nada. É de boa. Passei um pouco mal. Mas... Já logo deu tudo certo. E é isso aí. Vamos poder ajudar bem as pessoas. Então venham, gente. É muito importante fazer essas doações pra ajudar o pessoal que tá precisando, né? E é isso. Beijo! E você pode estacionar o carro aqui no estacionamento do Arias. Que aí você pega um papelzinho lá que sai de graça, né? Então, venham doar. Não deixem de doar. Que faz bem, pessoal. Salva muitas vidas. Salva muitas vidas. Um pouquinho que você doa já salva bastante. Eu doei 320. Foi que deu. Mas é isso. Venham, venham.